E aí Zé Maria, o que que tá acontecendo com você amiga? Onde é que foi parar aquela garra que você tinha? Onde é que foi parar aquele seu amor pela vida, hein? Sei que, às vezes, nossos problemas parecem ser bem maior do que os dos outros. Mas, pensa em tudo que a gente já passou junto e a gente ainda continua aqui, firme e forte. Então, a gente já se conhece há um tempão, rapaz. Tô sentindo falta daquele amigão que cê era. Aquele cara que tava sempre de bom humor, sempre rindo de tudo, até nos piores momentos. Cê não vai me deixar aqui sem esse amigo, né? É. O que que não teria sido de mim quando os meus pés morreram, se não fosse um amigo? Agora sou eu que tô aqui. Mas não é pra te consolar, não. É pra exigir que você não me deixe aqui sem um amigo, vai? O que que é que é esse extrauí, amigo? Dá aqui um abraço de novo, vai? Chora, mano. Se tiver que chorar, chora, amigo. Tá pensando que é só um menino que chora? E quando vão liberar o corpo inteiro? Há vários procedimentos a serem feitos. A autópsia é um deles. Pelo menos já consegui que tudo seja feito aqui mesmo em Santa Rita da Esperança. Sob a supervisão do Ministério Público. Quando vão trazer o corpo da Laura? Eu acho que é amanhã mesmo. Só amanhã? Por enquanto só. Você também então pode se retirar. Com licença. Oi, mãe. Oi, mãe. Eu já me decidi. Eu vou me casar com você. Mãe, não começa com essa besteira de novo. Ai, minha filha. Eu sempre sonhei em ver você de branco no altar. Mãe, a cor do vestido é de menos. É. Você não vai casar de branco mesmo? Não. Eu não ia me sentir bem. Eu não quero enganar Deus e nem ninguém. Aliás, eu gostei dessas rosinhas. E também eu não quero desrespeitar a tradição. As tradições já estão bem ultrapassadas. Eu não sei nem por que você está preocupada com isso. Mãe, foi a senhora que me ensinou a respeitar as tradições. É, mas não fui eu que te mandei casar com um vestido dessa cor. A senhora sempre dizia, só as mulheres virgens e puras é que podem subir ao altar de branco. Mãe, a senhora acha que a dona Regina fez uma boa escolha? Ah, minha filha, isso ninguém pode dizer com certeza. Se ela escolheu o homem errado e se ela ama esse homem, ela pode ser feliz do mesmo jeito. Como você está se sentindo, Terence? Bem, eu estou tentando me acostumar. Aquele maldito do Macario me deixou aleijado para sempre. Você está vivo, Terence. E não tem nada mais maravilhoso que a vida. Te mandaram os papéis do cartório bem rápido, hein? Pois é, eu tenho as minhas influências. Pode assinar. Se o Macario visse isso, ia cair morto de novo. Quando a represa da lagoa estiver construída com aquelas enormes turbinas gerando energia, a alma do Macario, se é que aquilo tem alma, vai se retorcer de ódio. Eu já falei, eu já falei. Essas plantas estão erradas. Você tem mania de achar defeito em tudo. Você não é engenheiro civil, não, viu, José Maria? Você é arquiteto. E você é corretor de imóveis. Por isso não se meta. Eu sei o que eu estou falando. Qual o problema, gente? Doutor Anselmo, eu não confio nessa construtora. Ela passou por uma licitação. Mas na hora da escolha, o seu critério falou mais alto. Quanto você vai levar por fora, hein? Chega, 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 chega! Eu estou cansado de ver vocês dois brincando. Se vocês forem passar a construção inteira brincando com esse jeito, é melhor vocês saírem da minha frente. Eu também vou se sentir. Finalmente, já estava mais do que na hora, né? Agora a gente vai poder casar. Agora esse casamento desemprega, né? Finalmente. Agora voltou! Nós já sabemos.